Pra mim também, tu quer amanhã? Oi gente, estamos fofocando. Já estava pedindo rasgo pra Vanessa, mas ai gente, eu não sou boba nem nada, ela estava falando aqui ó, humm, que esse friozinho, vou fazer uma sopa de capelete, traz pra mim amanhã, ou se for fazer a carne no forno, também traz. É duas opções gente, só sopinha de capelete, uma carninha no forno que eu deixei descongelando na geladeira, né, então dá menos trabalho, então eu não sei o que eu vou fazer de junto. Cozinhar tão bem, podia trazer um bolinho também pro café da tarde amanhã, né, pra gente acabar o balanço geral. Conhece aquela frase, mamar na vaca tu não quer, né? Só que é o leitinho que entra, mamar na vaca tu não quer. Ah Vanessa, a tenteada é livre. Ô gente, voltamos com o que Vanessa? Os vídeos mais bombados da internet. Isso! Vanessa, eu, tu toma banho, né? Todo dia. Tomar banho no chuveiro pode, né? Pode. Tomar banho na banheira pode? Pode. Tomar banho na pia pode? Olha, os americanos, eles tem aquelas pia que eles usam pra tudo, né, eles dão banho nas crianças na pia. E tomar banho na privada pode? Oi? Acho que ninguém falou pra esse bebê que não podia, né? Roda aí o vídeo! Oi amor! Ai coitadinho! Oi amor, socorro! Mirela! Como você entrou aí? Gente, o copo. Ai coitadinho! Olha que amor! Olha aqui amor! Gente, olha a cara! Tava bem feliz ali, ó! Mirela! Como você entrou aí? A Mirela, gente, não pode deixar desassistida. Mirela, pelo amor de Deus! Venenoso, tu já passou por uma situação assim, é venenoso. O Martin? Sim, o Martin. O que que ele fez? Ele pegou o bichinho, ele tava... Eu tava cozinhando, encontrei o Martin no banheiro com o bichinho de pelúcia e ele sacudiu assim. Ele tava tomando banho com o bichinho, então você não... Não faz. Ele tava dando banho, né? No bichinho. Lá na privada, gente. Ai, que nojo! Crianças são imprevisíveis, né, gente? Por isso tem que manter sempre bem limpinho o vaso, né, gente? Te prepara pros teus gêmeos. Que gêmeos? Para, louca! Ah, são três! O Guinzazinho e o Luizinho! Tá louca, não! Quando vier vai ser só um, não tem essa de gêmeos, de trigêmeos, quadrigêmeos, tá doida? Faz saber, né? Deus que me livre! Faz saber de vídeo ali, assim, quando ela pensar, é um, é três. Falando em quadrigêmeos, deixa eu mostrar o próximo vídeo, que mostra a realidade de quem tem quadrigêmeos. Gente, olha só o vídeo. O Chico tá apavorado aqui, porque com uma só, ele já tá pensando nas fraldas. É, eu falei o próximo, não era o da sequência, eu peguei vocês. Ela pulou um, assim. Olha só, roda aí. Um, dois, três, quatro. Esse vídeo bombou na internet, gente. Tem milhões de visualizações. A mãe resolveu brincar com essa musiquinha aí, que é uma das trends, né, das redes sociais. E ela escreveu ali, ó, na ultrassom, como é que ela começou a descobrir que ela ia ter quatro filhos, né? Foi assim, ó, naquela ordem ali. Como diz uma amiga minha, a Débora, é uma ninhada, né? É de ninhada. Gente, é uma ninhada? Imagina. Se sente uma cadela, né? Uma gata. Gente, que loucura. Uma gata. Não é? O Chico só tá pensando nas fraldas ali, a Chico chega que tá chorando. Chico, quantas fraldas tu tá gastando por dia com a Nenê? Com a Esther. Umas dez mais. Dez por dia. Imagina quatro filhas. Quarenta. Gente, que loucura. Fora, né, pomadinha de assadura, fora roupinha, fora papazinho daqui a pouco, fora um monte de coisa, né? Nossa senhora. Ai, gente, depois dessa, ó, beijo pra vocês, vou pedir pro senhor nada de quatro, tá? Tchau pra você. Gente, mais notícias você acompanha na tela da Record TV, Cidade Alerta, Rio Grande Record. Amanhã tem mais Balanço Geral. Beijo, tchau, até a próxima. Tchau.